Nós do Ministério do Meio Ambiente atuamos na frente de combate aos crimes ambientais, só para ter uma ideia, o ano passado foram cerca de 310 operações, uma média de quase uma operação por dia, com várias ações, apreensão, destruição de equipamento, que não vou ter tempo aqui de citar, mas só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos ter uma redução na abertura de novos garimpos de algo em torno de 85% em termos de desmatamento para novos garimpos, mas nós sabemos que o desafio é muito grande e por isso essa Casa de Governo aqui para nos dar apoio para essa ação integrada, IBAMA, Polícia Federal, PRF, Força Nacional de Segurança, FUNAI, o DICEI, é um conjunto em parceria com o Estado e os governos. E o Tubino, eu desejo boa sorte, Tubino, porque você está aqui, como disse o ministro Rui, representando em loco o presidente Lula, nos coordenando a todos. E eu queria dizer que é um desafio enorme ver que a comunidade indígena tem o direito de ter seus territórios e para isso o que o ministro Rui disse é muito importante, de que o Estado de Roraima não vai ser dominado pelo crime organizado, pelo garimpo criminoso, por todas as formas de criminalidade que tem aqui. A outra coisa é dizer que a parceria é fundamental, inclusive com a sociedade, na questão das queimadas. Nós temos a maior estiagem dos últimos tempos, dos últimos 24 anos. É um processo que o presidente Lula nos orienta sempre. Não importa se o fogo é federal, não importa se o fogo é estadual. Uma boa parte dos incêndios se dão em área estadual. Nós temos um acompanhamento 24 horas, governador, lá no nosso centro de imagem. E nós não medimos esforços. Estamos com cerca de 253 brigadistas na linha de fogo, quando soma com todo o suporte operacional de pilotos, copiloto, assistência técnica, tudo que dá cerca de 300 profissionais com quatro aeronaves que se dividem entre garimpo e a questão do combate ao fogo. E vamos trabalhar conjuntamente. Fico feliz que já estamos com a reunião marcada para terça-feira com o senhor e a sua equipe e a nossa equipe integrada, que é o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento Social e, em alguns casos, o meu companheiro ali, Paulo Teixeira, porque os agricultores são prejudicados, às vezes queimam suas roças, às vezes pontes são destruídas. Aí o Ministério do Transporte tem um papel importante, todos nós coordenados pela Casa Civil, para esse esforço do plano de prevenção, controle de desmatamento e queimada. Como disse o governador, aqui, quando está chovendo no outro canto, a gente tem estriagem. E concluo dizendo, é uma combinação terrível em relação ao reunião, que é um evento natural, mas também de incêndios criminosos, como disse o governador, e a mudança do clima. Nós mudamos o clima da terra e isso vai prejudicar cada vez mais. Por isso, essa ação conjunta de conter desmatamento, de conter queimada, é fundamental para que a gente não veja o nosso povo sofrendo com problema de saúde, como disse a nossa ministra, Anissa Trindade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti